Oi meus amores, tudo bom? Gente, eu espero que assim, começando mais um vídeo pra vocês, mas não tá aqui. E aí, gente? Estamos até o elevador, só nós dois, tá gente? Por isso que eu tô sem máscara e eu tô com o oi inchado, gente, sério. Tô atacada, nível hard. E gente, hoje o que acontece? Estamos indo olhar uma casa, não era a nossa intenção, falei pra vocês que a gente só ia ver casa a partir que virasse o ano. Mas a gente quer essa casa pra gente, é no bairro bom, é no lugar que a gente, assim, teria intenção de alugar alguma coisa, comprar, enfim. Então a gente resolveu ir dar uma olhadinha, eu vou compartilhar com vocês, eu não sei se esse vídeo vai pro canal ou não, mas eu vou gravar. É até bom pra mim ter, assim, depois na hora de escolher, facilitar, sabe? Tô com o olho vermelho, tá irritado e inchado, então vocês relevem, tá? Então bora lá, deixa o seu gostei, já se inscreve aqui embaixo, que eu vou levar vocês com a gente, como sempre, né gente? E vamos ver como é, a gente só viu por foto e só por fora, não vi dentro, mas eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom, meus amores? Então simbora com a gente. Gente, chegamos na casa, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O lugar, a rua, a localização é maravilhosa, vocês não estão entendendo. É perfeita, só que a casa pro lado de fora é maravilhosa, aí quando você entra pro lado de dentro, ela é muito antiga. Ó, tem até luz. Muito antiga, ao extremo, vou mostrar pra vocês. Ó, o chão é assim, né, verde. E daí, aqui tem tipo um bar, ó, tem um posto de luz ali. Tem essas grades horrorosas, como é que põe cortina nisso? Não põe, né? Ai, gente do céu. Ai, a casa é tão linda, né amor? Por fora, e a localização é maravilhosa. E daí tem assim, ó, é um bar. E aí aqui tem um posto de luz, ó. Ai, quando... A coisa é muito boa, só pode desconfiar. Daí aqui tem essa outra parte, deve ser tipo uma sala de jantar, não sei. A gente vai ver o resto juntas, porque só tinha visto essa parte. É, aqui é um bar mesmo, uma adega ali, ó. Aí aqui, creio eu que seja a sala de jantar. Tá bem acabada a casa também. É enorme mesmo. Nossa, olha pra cá, tem mais. Quase de frente, aqui tem um banheiro. Nossa, o banheiro é gigante, também tem posto de luz. Ó, tem armários. Armarinhos, ó o box, o tamanho. Bem grandão, né? Uhum, bem grande. Daí aqui foi de onde a gente veio, tem esse quarto aqui. Bem grandão. E lá tem a porta que abre, gente, que é tipo uma mini sacada, uma varandinha, sabe? Meu pai, aqui tem mais portas. Ah, e aqui é tipo um closet. E aqui mais um banheiro. Ó. Isso aqui tá... É tudo muito antigo, né amor? É. Nossa, aqui tem maior espação. Mas é um antigo, é bonito, né? É, não é um antigo. E o piso lá da sala, que é feio, que é verde. Ninguém merece um piso verde. E tem muito... Dá errado, gente, essas grátis na janela. Isso que o lugar aqui é um lugar sossegado, né? Tá muito grande. Uhum. Ela tem cerca elétrica, pro lado de fora. Tá muito forte. Enorme, né? Aí aqui tem mais quarto, ó o banheiro que eu mostrei pra vocês. Aí tem mais esse quarto. Bem grandão também, ó. E aqui mais esse quarto. Que tem uma luminária bem no meio aqui. Estranha. Ó. Daí aqui tem essa parte aqui. Bora. Daí voltamos pras salas. Se esse piso verde fosse branco, igual a esse, não seria tão feio, né? Não, o piso é que menos o piso, né? Tipo, dá pra se conversar e pintar com tinta e pox. Que é próprio que o piso. É. Deixa branquinho, vou dar pra se dizer. Hum. Que é a cozinha. Enorme a cozinha também, hein? Caraca. Bem grandão. E aí você vai encher a cozinha dessa aqui. Uhum. Coitadinha dos azulejos. Tá tudo pipocado de fundo, não é nada? É, aqui tem outra saída, acho que pra TV, não sei. Ah, pra limão. Gente, a casa é tão grande que ela tem que ter interfone, ó. Porque lá na frente tem campainha, tudo. Não tá aberto já. Tá aberto. Aí aqui, saindo da porta da cozinha, vai pra área de fora. Aí tem esse portão que lá na frente tem a outra parte da casa, né? A área, as varandas, essas coisas. Tem alarma, tem câmera, tem... Amor, dá uma olhada aqui atrás. Aqui atrás não tem circulante. Caraca, o tamanho dessa casa, gente. Chocada. Aqui cabe uma piscina, amor. Com certeza. É, mas olha o vizinho ali do lado. Mas aqui também cabe uma piscina. Não, daí não tem pressa. Aí eu vou passar com o carro de dentro. Gente, tem essa parte de grama. Aqui a janela da cozinha, que é o lado dos dois quartos que eu mostrei pra vocês. Tem essa parte aqui, ó. Pra fazer um churrasco, que é uma edícula, né? Ó, tem um móvel aqui já. A churrasqueira, esses armários. Nossa, tem que tomar a 380 aqui. É, aqui, ó. Gente, enorme ali a casa, né? Olha esse espaço, nossa, bem fresquinho. Aí aqui atrás tem... Ah, é a lavanderia. Só um quarto, mas é a lavanderia. Ó, tem um tanque aqui. Nossa, bem grandão. Misericórdia. Ainda vem coisa pra cá, ó. Não tá focando, tá escuro. Mas tem um espaço ali, gente. Saindo. Tem um banheiro, pra quando eu tiver a zona área aqui fora, precisar ir lá dentro. E aqui, o que é isso aqui? Uma dispensa, né? É, uma dispensa. Tem até umas tintas aqui, ó. Aqui tem uma persiana. E é isso, gente. Nossa, o espaço da casa é maravilhoso. Mas ela poder tá mais conservada, eu acho. Tem uns varal aqui, ó. Precisa dar manutenção. É, ela precisa dar manutenção. Uma boa repaginada, né, amor? É. Mas olha o espaço. Aqui tem grama. Lá na frente também tem grama. Depois eu vou mostrar a frente dela pra vocês. Aí tem toda essa área aqui. Tem aqui. Tem espaço ali também, ó. Nossa, muito gostoso. Gente, olha a frente da casa, como ela é bonita. Ali tá assim, porque chove, né? Aí bate ali, a terra sobe. Mas ali seria a janela do banheiro do quarto. O quarto tem essa porta aqui, ó. Que é uma varandinha. Tem câmera. Aí tem essa parte de jardim aqui na frente. Ali é a entrada. Aqui é a entrada do portãozinho e ali é do portão grande, né? Que dá lá no portão, ó. Tem câmera e tudo mais. Nossa, a frente da casa é maravilhosa, sabe? Claro que tá precisando da manutenção, limpar essas coisas, né? Cortar grama. Mas você entra lá dentro e você chora. Olha quem chegou na minha residência, minha gente. Oi, meu povo. Tudo bom? Oi, com licença. O mozão chegou da academia. A mãe tá no telefone. A Amanda Maria tá ali. Não tô no telefone. Não tá no telefone. Minhas fias tá aqui. Fez bagunça. Rei Júlia. Gente, eu tô falando que ela parece o Rei Júlia. É o Rei Júlia? Rei Júlia e esse é o Morris. E esse é o Morris. Rei Júlia e o Morris. Sabe quando o Rei Júlia fica em pézinho assim, ó? Igualzinho, ó. Ô, Fia, tamo fazendo bullying com você, meu amor. Essa aqui. O Babi faz o dois em pé, gente. Cês acreditam? Dá oi, amor. E aí, gente? Tudo bom? Comprar um cafézinho. Bora lá. Gente, mesinha pronta pro nosso coffee. Ó, o mozão comprou pães, panetone e chocotone. Aí aqui tem leite quente, leite de temperatura ambiente, café, margarina. Aqui atrás tem Hellmann's. Mortadela defumada. E é isso, gente. Nossas xícaras. O mozão tá ali. Simbora, gente. Tomar um cafezinho. Tchau, gente. Amores! Mostrei pra vocês aí. Bora lá que eu vou dar um resumo, né? Porque a pessoa... Gente, coloquei o vídeo da casa que a gente foi olhar pra vocês. Expliquei certinho, né? Em relação à casa e tudo mais. Até comentei com vocês no Instagram que é, tipo... Realmente a gente vai sair daqui, mas a gente não vai esperar, tipo, a água bater na bunda, sabe? Nos últimos minutos do segundo tempo. Então é uma coisa que já tá certo, né? Já foi falado com a imobiliária e tudo mais. Só que a gente não quer quebrar o contrato, mas a gente já tá olhando, né? Porque quando virar o ano já vai estar próximo da... A gente tá mudando. E essa casa a gente foi olhar porque foi uma pessoa que indicou pra gente. Que é no bairro bom. Localização ótima. Gente! É, assim, a localização maravilhosa. Sim, top demais. Só que, infelizmente, vocês viram aí, né, gente? A casa tá bem judiadinha. O piso dela é verde e tudo mais, né? É uma casa bem antiga. Apesar que se a proprietária investisse um pouquinho, ia ficar uma casa maravilhosa. Mas, enfim. Igual eu sempre falo pra vocês que tudo é no tempo de Deus. A gente não tá desesperado procurando nada. A gente tem certeza que na hora certa vai aparecer o nosso cantinho, o nosso lugar. Seja pra comprar, seja pra alugar, tá bom, gente? E mostrei pra vocês o pai e a mãe, né? Que vieram aqui em casa. E depois chegou a dona Amanda Maria, o Lucas e tudo mais. E tomamos um café da tarde. Gente, foi muito gostoso. Agora eles já foram. Já tomei um banho. Na realidade, eles já foram faz muito tempo. Aí é só agora que eu apareci por aqui. Que deu pra tomar um banho, né? E agora, gente. Depois de tudo isso. O que é que eu decidi fazer? Eu tô aqui no meu quartinho. Ó, mostrei pra vocês o meu chapéu, né? Que eu ganhei de uma lindona, gente. O trabalho dela é maravilhoso. Eu vou deixar o link aqui embaixo que ela envia pra todo o Brasil, viu? Inclusive, vou usar ele na viagem que a gente vai pra final do ano. Mas eu estou aqui no meu quartinho. Porque eu decidi que eu vou pôr o tapete aqui no chão, tudo mais. Pra ver como é que vai ficar. E eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois com o tapete. Nesse quarto, pra ele ficar completo, só vai faltar agora o banco da penteadeira. Que é o que falta, gente. Porque o resto já tá tudo completinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, como vocês já conhecem, né? Minha penteadeira. Tanto a penteadeira quanto a sapateira lá da Madeza. E vocês têm cupom de desconto. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo pra vocês, tá bom? Ó, minha penteadeira. Aí falta, gente, o puff, o banquinho, a cadeira. Não sei ainda o que eu vou pôr aqui. Eu quero alguma coisa que não ocupe espaço. Que depois que eu usar, eu posso encostar um pouquinho ali de baixo, sabe? Tô pensando num puff, ou naquelas cadeiras EAMs, igual vocês falaram, que vocês deram dica. E aqui a sapateira, né? Ó. E aqui a arara. Aí eu vou pôr aquele tapete que ficava lá na sala antes de eu comprar aquele grandão. Que ele é meio quadriculado, geométrico, com cinza, rosa. Então eu vou pôr ele aqui. Então esse, ó, é o antes, pra vocês terem uma ideia. Ó, é o antes, sem o tapete. Tá tudo bem clean, né? E o tapete é esse daqui, ó. O Wesley já tirou ele de cima do guarda-roupa. Eu já limpei ele, que esse tapete ele é fácil de limpar. Então vamos por aqui e eu vou mostrar pra vocês. E, gente, o mozão pediu coisa que a gente comer hoje. Ai, ai. Meu mozão, olha. Ele pediu um chauarma misto, né, amor? É. Ui. Ai, achei que tava precisando de alguém, precisando de uns brinquedos, menina. Um chauarma misto e uma porção pequena de batata. Lá na casa do chauarma. Não é público, tá, gente? Mas é um lugar... É o melhor chauarma de cascavel. É o melhor chauarma, é mesmo, de cascavel, gente. É top demais. A batata deles é tão sequinha que parece quase batata palha. De tão sequinha. E vem com molho. Como é que é o nome daquele molho que eles enviam? Tartar, não parece? Molho tartar. É, amor. Por que que tá desviando do pendente? Cresceu? Acho que o tapete é encostado. De nada ali. Ele vem de lá pra cá desviando. Eu falo, ué, cresceu pra tá desviando do pendente. Não, é que tem hora que dá a impressão que vai encostar desse lado. Eu não tenho essa impressão nunca. Eu passo em qualquer lugar que esteja baixinho. Enfim. Então ele pediu o chauarma, dois, um pra cada um, e uma porção pequenininha de batata. E quando chegar eu mostro pra vocês. E acompanha o molho tartar. Gente, que é maravilhosamente maravilhoso. Gente, que molho é aquele? Delícia. E é isso, gente. Então chega de enrolação, chega de falar. Bora lá compor o tapete aqui. Já deixa o seu gostei, já se inscreve aqui embaixo. E bora comigo. Gente, olha só como que ficou com o tapete. O que que vocês acharam? Vocês acharam que ficou bom? Wesley falou que o tapete não ficou centralizado com a penteadeira. Mas é que a penteadeira não tem como trazer mais pra cá. Ela tem três dedos aqui da porta, ó. Mas achei que ficou bom. Ó, porque tava tudo muito clean. Agora temos um tapete. Só falta mesmo o... Lavar. O banco. É, Wesley quer lavar o tapete. Esse tapete, gente, pra lavar ele tem que ter uma casa. Aí eu sempre higienizo ele. Esse é o problema do apartamento, né? Não tem como lavar o tapete. É, não tem como lavar o tapete, não tem como fazer nada. Só higienizar mesmo. Aí ele tá higienizado, ele não tá fedidinho nem nada, tá, gente? O Wesley tá falando de lavar porque realmente a gente usou ele, eu só higienizei. Não lavei, destregar nem nada. E essa parte não é branca, ela é assim bege mesmo. Mas tá tudo... Tudo certo. Ó, então ficou assim, gente. O que vocês acharam? Comentem aí. Eita, nossa, eu tô trombando em tudo aqui hoje. Ó. Ele vem até aqui perto. Essa porta a gente não fica abrindo nem ficha, não. Ela fica ótima. Olha só como é que ficou bom. Tava aqui falando com vocês e o interfone tocou. E é o quê? Nosso lanche. Vou mostrar pra vocês também. A hora que eu as leio subir. Nossa, gente, sai de uma luz amarela, chega na luz branca, né? Dá aquele estouro. Põe aí a água, minha peperomia. Vocês sempre me perguntam se é difícil de cuidar da minha peperomia, gente. Eu agoo ela uma vez na semana, encharco bem a terra e depois só na outra semana. E ela se dá super bem. Gente, no último vídeo eu comentei com vocês da vitamina que eu tô tomando, né? Inclusive tá cheio de fiapos. Eu até falei pra vocês, se vocês começarem a ver antenas no meu cabelo, vocês relevem. Porque é a vitamina que eu tô tomando. Ela chegou há um tempo pra mim. Essa daqui, ó, inclusive eu já tomei várias. Olha só o tantinho que eu só que tenho. Essa aqui é do mês 1. Ela é um tratamento pra 3 meses. Ela tem mais 3 aqui, ó. Tá aqui... Mais 3 não, mais 2. Tá aqui na mesa que eu tava mostrando pra Amanda. Ó, mais 2 caixinhas. E vem de brinde. A fita métrica, que inclusive eu já medi meu cabelo. Vou compartilhar com vocês lá no Instagram. Ó a fitinha aqui. Pra mim ter um acompanhamento, sabe? Pra saber o tanto que tá crescendo. Então eu tô no meu primeiro mês. Já tomei um tanto, ó. Só tenho mais um cadinho. E daqui a pouco eu vou pro segundo mês, terceiro mês. E eu falei pra vocês, né, que através do meu link vocês têm cupom de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo. Cupom de descontão. Já tá aplicado o desconto de 40%. Tá bom, meus amores? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque no último vídeo eu comentei sobre a vitamina que eu tava tomando. Mas eu nem assim entrei em detalhes. Mas ela é uma vitamina super completa, tá bom, meus amores? Não tem contraindicação. Mas pra quem tá gravidinha e amamentando, o ideal é consultar, pedir liberação do médico. Se pode tomar ou não, tá? Mas ela não tem contraindicação. Mas o ideal é você tomar em paz. Enfim. Então hoje eu já tomei. A hora que a Amanda tava aqui eu fui lá tomar. Eu sempre tomo depois de alguma refeição. Seja janta, café da manhã. É sempre bom tomar depois de alguma refeição, né? Aí a Amanda tava aqui. Eu fui lá pegar pra tomar. E tava mostrando pra ela. Parece que ficou aqui em cima da mesa. Mas é isso, gente. Eu vou esperar o Wesley subir. Pra mim mostrar pra vocês o nosso lanche. E deixa eu mostrar o que eu fiz aqui no sofá. Gente, abri todo o sofá e joguei essa manta aqui. Na realidade ele é uma colcha. Ó, ela tem até esse pedaço de... Tipo um trem aqui, ó. Tem uns coraçõezinhos. Porque eu tirei a outra pra lavar. E não deu pra lavar, vocês acreditam, gente? Ficamos sem água. O AP ficou sem água hoje quase o dia inteiro. Por que que ficou sem água? Porque eles tão fazendo higienização. Não sei o que eles tem que dar limpeza em algum canto. Que não pode soltar água. Aí o que acontece? Não pode lavar roupa. Você tem que escovar o dente logo cedo. E ficar sem escovar o resto do dia. Porque não pode nem dar descarga. Só que daí hoje eles pediram pra não fazer isso, né? E várias pessoas acabam fazendo. Aí eles falaram que agora durante a noite eles vão tirar, vão cortar a água, né? Fechar a distribuição de água pra tá fazendo o procedimento durante a noite. Que é o horário que ninguém fica soltando água, sabe? Então, e hoje eu perdi de fazer alguma coisa, de lavar roupa e tudo mais, devido a isso. Porque a gente ficou sem a água. Mas, se amanhã tiver tudo certo, daí eu já lavo minha manta, seca e já ponho aqui no lugar. Não ficou feio, mas também não tá aquelas coisas mais lindas do mundo, né, gente? Mas tá protegendo meu sofazinho, enquanto eu não mando impermeabilizar. E é isso, o Wesley demorou 10 mil anos pra subir, mas tudo bem. Fiz minhas unhas hoje, ó. Gente, é muito bom fazer as unhas. Uma coisa que tá ajudando também o fortalecimento das unhas, né, é as vitaminas. Elas fortalecem as unhas. Olha o tamanho que já tá na unha. Cresce muito rápido. E chegou o maridão. Achei que você tinha sido sequestrado pelo cara da moto. Não subia mais, não subia mais. Falei, nossa, Wesley tá demorando 10 mil anos. Vamos lá, amor, que eu vou mostrar pro pessoal o que que veio. Olha só, gente, aqui vem o shawarma, compridão. E aqui é a batata. A pessoa não consegue fazer, né, com uma mão só, né? Eu vou abrir e daí eu mostro pra vocês. Mas tem os combos, olha que legal, gente. Eu não tinha visto isso daqui. E aqui é a batatinha, uma batatinha maravilhosa. Vou abrir tudo aqui e mostro pra vocês. Gente, olha só, vem a batatinha. E aqui tem esse molho, que é o tal do molho tártaro. Gente, é maravilhoso. Ele parece uma maionese temperada, sabe? E aqui tem os misto. O misto não. O shawarma aqui é misto, né? Vem escrito aqui, ó. Se fosse de carne, ia ser carne. Se fosse frango, ia ser frango. E aqui vem os dois potinhos de molho de alho, ó. Pra quem gosta. Vem as colherzinhas. Ó. E é isso, gente. Agora vamos comer. Ai, como é bom. E aqui tem a coca, que tá aqui em cima, inclusive, porque... É... Eu vou tirar as coisas dele e o copo vai pra lá. Sim, Clare disse que veio um lugar por aqui. Gente, nossa, a minha cara, gente. A gente tava assistindo a nossa série, mas ele tá desfazendo a cama ali, ó. E agora é a hora, né? Já passei o fio. Agora é a hora de escovar a chapa pra dormir, né, minha gente? Tô toda descabelada, vocês relevem. Tô de bucho cheio. Faz um ótempão já que a gente terminou de comer. Agora eu vou escovar o dente pra gente dormir, não é mesmo? Chapa escovada. Gente, vai ficar achando que eu tenho chapa, tá, gente? Tô falando isso, mas... Agora eu vou passar esse creme aqui, ó. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei. Tá vendo? Ele é de vitamina C. Paguei 10 reais, gente. Dessa marca aqui, ó. E eu tava usando ele todos os dias, à noite. E começou a me dar, tipo, um... Um grosseirão, se não fosse, aí vocês me falaram Ju, não usa todos os dias. Aí o que eu tô fazendo? Usando só duas, duas, três vezes na semana. Eu passo ele, só que só uso à noite também. Desde manhã já lavo, né, pra dormir. E é isso, gente. Então eu passo aqui meu cremezinho pra dormir. Ele é bem cheiroso. Bem cheirosinho mesmo. Sempre puxo pra essa região aqui, ó. Que a gente tem que cuidar também do nosso pescoço, né, minha gente? Não adianta cuidar só da face. Sempre puxando a testa pra cima. E aqui pros lados. Pra cuidar das nossas rugas. Ai, gente. 25 anos nas costas. Daqui a pouco começam a aparecer já as minhas ruguinhas. Eu ia falar as ruguinhas. Mas é isso. Querei um passado. Agora eu vou pôr meu pijaminha para dormir, gente. Nossa, é tão bom, né? Comer e dormir, eu acho que é uma das melhores coisas da vida. Uma zona de desvaz a cama. Olha que aconchegante que fica, gente. Daqui a pouco ele vai escovar a chapa também. Põe uma pijama pra dormir, né, amor? Bom, meus amores, e foi isso o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu gostei. De se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!